Olá pessoal! Vejam que incrível! Prantei limão siciliano e nasceu tomate junto! Olha que incrível! Pessoal, já viram isso? No lugar de limão deu tomate? Brincadeirinha pessoal, pegadinha, mas nasceu um pedrinho de tomate aqui junto com o siciliano. Olha só! Vermelhou junto com o siciliano. O limão começou também, engraçado, começou a frutificar junto. Olha só! O meu limãozinho começou a frutificar. Olha que coisinha! Que gracinha! E o tomate também, vermelhou, vermelhou. Olha que coisinha! Maravilhosa também! Essas duas viris já, olha! Essa meia, umas sementes. Nasceu três pezinhos aqui. O arranque tem bastante, né? Deixei três pezinhos aqui no vaso. Olha só! Dois. Cada um pé já botou. Já me deu presente de uma. Uma de cada pé. Olha só! Ignora! Olha essa vigela aqui, pessoal! Olha a minha mão! Maior do que minha mão! Ó! E tá nova ainda, hein? Tá madura não! Olha aqui a outra também! Graças a Deus! Que coisa linda! Falando em tomate, vai ter mais um tomate aqui, ó! Também que nasceu junto com o pezinho laranja Kikã. Esse aqui é um pé de Kikã. Já deu bastante Kikã. Já acabou de ser sem algumas aqui. Ainda tem algumas. Já começou a nova floração, o novo blotinho. E mais um pé de tomate. Que nasceu aqui, ó! Sabe o que é isso, pessoal? É resto de casca de legumes que eu boto, né? Aqui, ó! Como vocês estão vendo. Casca de abóbora, de batata, de tomate, de cebola. Tudo que é casca que eu boto aqui, ó! E algumas sementes nascem, eu deixo. Aí, o que acontece? Hoje o vídeo foi esse. Não vou prolongar muito, não. Porque eu estou aqui na minha laje. Já fiz um vídeo anterior. Em breve eu mostrei as costifras completas. Ok, pessoal? Deixa eu encerrar aqui nessa berigela que está muito linda. Mais uma vez, muito obrigado. Muito grato a todos vocês por estar aqui comigo. Se gostou mais uma vez, deixa aquele like, comenta. Ok? Muito obrigado. Até mais! Tchau!